O que eu tento transmitir no trabalho é um pouco de alegria, um pouco de fantasia, sair um pouco da realidade da gente. Minha vida é 24 horas pensando em balão. É balão na hora que eu acordo, é balão na hora que eu estou assistindo, é balão. É 24 horas. Não tem outro pensamento na minha cabeça a não ser balão. Balão, 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 balão. É, louco. A organização do evento é fantástica. Eu acho que eu nunca, pra mim, eu digo com toda certeza que essa organização que teve de Christian, de toda a equipe, foi simplesmente sensacional. O carinho dele como anfitrião, o carinho de todos os staffs, todo mundo, o tempo todo com sorriso no rosto. Eu me senti muito bem recebido, o carinho de todo mundo, dos alunos. Não tem palavras pra dizer. Se eu tentar definir o que foi a recepção que eu tive aqui de vocês, não tem palavras pra Ari. Foi sensacional estar aqui. Muito obrigado e espero voltar em breve.